Música Mudanças, veja como foi o primeiro dia de alteração do trânsito na IPTG. Susto, criança de um ano e sete meses se afoga em piscina, mas é retirada a tempo e levada para o hospital. Agora vai, transferência da sede do governo para Taguatinga deve começar em abril. E mais, passageira de carro morre depois de levar uma pedrada na cabeça. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Bande Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A faixa invertida na IPTG começou a valer hoje. São várias mudanças no trânsito que estão ocorrendo nos dias úteis entre 6 e 9 da manhã e das 5 e meia da tarde até as 15 para as 8 da noite. É para lá que a gente vai agora falar com a repórter Erika Blaynen para saber como é que está a volta para casa lá na IPTG. Oi Erika, boa noite. Como é que está a situação por aí? Tudo tranquilo? Olá Juliana, boa noite. Boa noite a todos. Olha, a situação está como esperada, né? Carros nas faixas de ônibus e ônibus seguindo aí no sentido contrário ao tráfego. Para explicar essas transformações, para avaliar aí como foi esse primeiro dia, nós estamos aqui com o secretário de transportes e mobilidade que inclusive deixou de sobrevoar aí com o Detran para privilegiar o nosso público, viu Juliana? Boa noite, secretário. Obrigada pela sua presença. Como foi, afinal de contas, o dia de hoje? Bom, boa noite. Entendemos que correu com normalidade o que foi planejado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade, o DF Trans e o DR ocorreu de forma bem harmônica. De manhã a faixa invertida funcionou de 6 até as 9 e agora no final da tarde de 17 e 30, aí vai funcionar até as 19 e 45. De manhã fizemos uma medição, entendemos que o usuário do transporte coletivo ganhou aí em torno de 30 minutos, 20 minutos de economia no tempo percorrido aqui no EPTG. Então, é manter essa regularidade para que a gente dê prioridade ao transporte coletivo e que a gente possa, enfim, utilizar as faixas exclusivas do transporte aqui na EPTG. Agora, é o primeiro dia? Teve algum contratempo assim relevante? Porque a gente sabe que muitos passageiros não gostaram muito de ter que atravessar, né? Subir aqui na passarela para pegar o ônibus, teve também algum motorista aqui bateu num cone, entre esses contratempos assim, qual que é a visão aí da Secretaria? A gente identificou que é preciso intensificar a instrução dos passageiros que pegavam o ônibus nas paradas das marginais e agora precisam pegar os ônibus aqui no canteiro central. Então, identificamos que somente os cartazes não foi suficiente para poder esclarecer aos passageiros. Vamos colocar outras equipes do DEF Trans, do DR e da própria Secretaria de Mobilidade junto às paradas de ônibus para poder orientar esses passageiros, né? Nesse primeiro momento para que eles tenham a consciência de que o ônibus que ele pegava na marginal agora passa no canteiro central nesses períodos, nesse horário de pico. Agora, lembrando que essa é uma mudança provisória, né, secretário? Exatamente. A ideia é funcionar enquanto as empresas de ônibus não adquirem ainda o ônibus com a porta do lado esquerdo. Então, foi determinado a todas as empresas que estão aqui operando na IPTG que comprem os veículos, são mais de 300 veículos. A gente estimou esse prazo no máximo em um ano, então, depois de um ano, volta ao normal, os ônibus vão circular nas faixas exclusivas, mas no sentido normal da via. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Bande Cidade. E é isso, viu, Juliano? O que a gente nota é que realmente o trânsito está um pouquinho, ele não está carregado como costuma ser. Ele está mais lento, mas está fluindo, viu? Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, viu, Erika? Boa noite. Bom mesmo, né? Tomara que flua bem. Obrigada, boa noite. E a repórter Camila Lopes acompanhou a mudança no meio da manhã. A alteração provocou reclamação de alguns passageiros que dizem que precisam andar mais até a parada de ônibus. Primeiro dia de mudança. Alguns aprovaram a medida. Muito legal mesmo. Por exemplo, eu trabalho ali, perto, né? Aí descendo aqui fica muito mais fácil pra mim e pras outras pessoas. Apesar de ter cartazes espalhados pelas paradas indicando as mudanças, algumas pessoas acreditam que as alterações ficaram confusas, principalmente sobre as linhas que iriam passar apenas na faixa reversa da IPTG. Apesar da gente já estar sabendo dessa movimentação, foi uma mudança muito rápida. Então, tinha um pessoal muito grande aglomerado lá e o pessoal começou a perceber que não estava passando ônibus. E quando o pessoal percebeu, começou a fazer uma movimentação, mas foi um pouco complicado. E ainda teve gente que reclamou das passarelas. Outros falaram que precisaram andar muito e não se sentem seguros com a alteração. Eu moro lá na outra parada. Tive que andar uma parada todo dia pra chegar até aqui. Já a faixa exclusiva foi ocupada pelos carros que estavam liberados para circular até as nove da manhã. O trânsito estava fluindo bem até chegar no ponto em que acabava a faixa reversa. Agentes do DR estavam no local, mas isso não impediu que gerasse um pouco de lentidão. Agora são nove horas da manhã e os ônibus já não podem mais circular na pista reversa. E os carros não podem mais andar na faixa exclusiva. Só no fim do dia das cinco e meia da tarde até as sete e quarenta e cinco da noite que as mudanças voltam a valer. As alterações devem ser mantidas até março do ano que vem. Limite para que as empresas cumprem ônibus com portas dos dois lados. Vamos então acompanhar nesse momento a volta para casa pelas câmeras do DR. A gente já viu a situação da EPTG com a repórter Erika Blaynen. Agora a gente vai lá na Épia Sul, na altura do viaduto Ayrton Senna. Nesse trecho que a gente está vendo, dá para ver por alto que os carros estão andando na velocidade da pista. Não tem muito carro. Então, movimentação bem tranquila por lá. Agora a gente vai para a estrutural ali na altura de Vicente Pires. Mais estrutural, ainda duas faixas abertas. A gente está pegando até uma marginal aqui. Trânsito está fluindo bem até. Os carros estão andando com um pouco mais de lentidão, mas está andando. Ali na frente, na faixa norte, parece que está um pouco mais engarrafado, mas está andando. Agora a gente vai para a EPNB. Aí na altura do Riacho Fundo, muito carro na EPNB. A gente está vendo aqui pelos faróis que está meio pesado o trânsito por lá. Um pouco de lentidão, então paciência para o motorista que está indo para lá, para o Riacho Fundo, Recanto das Nemas. E a gente encerra nosso giro na IPTG, no acesso ao Guará. IPTG nesse trecho do acesso ao Guará. Em cima está fluindo bem embaixo, está um pouco de lentidão. Deve ser para entrar em um dos acessos, mas de uma forma geral também está bem tranquilo o trânsito por lá. E a Torre de TV está fechada para visitantes por causa de uma reforma. Um local que passa por manutenção na estrutura só deve ser reaberto ao público em agosto. Até lá, feirantes vão continuar amargando prejuízos e turistas impedidos de ver a capital do alto. Eni chegou de Curitiba, primeiro ponto turístico que ela quis ir, Torre de TV. Ficou decepcionada. Foi triste, queria conhecer. Esta Argentina também se frustrou. Vai passar apenas um dia em Brasília. Queria ver a capital federal do alto, porque tinha ouvido falar que nossa cidade é linda lá de cima. Muito triste. As obras aqui na Torre de TV começaram em 2013. Três anos depois, foram paralisadas. O motivo apresentado pela Nova Cap, responsável pela execução do trabalho, foi a falta de recursos. Mas em maio do ano passado, a reforma foi retomada pela necessidade urgente de reparo e manutenção. Até então a gente estava executando alguns serviços que não traziam risco para os usuários. De lá para cá, a gente começou a parte de recuperação da parte metálica da torre. E aí o risco de queda de objetos é muito grande. Então a gente é obrigado a interditar todo aquele acesso ali embaixo da torre. O diretor de edificações da Nova Cap prevê que tudo fique pronto até outubro deste ano. Só vai ser reaberta nessa época, em outubro, quando dá a conclusão desses serviços. Que é um serviço mais delicado, mais demorado. Ele é feito com alpinistas, só para vocês terem uma ideia. Este casal veio do outro lado do Atlântico para ver de perto os monumentos de Brasília. O roteiro, programado pelos arquitetos franceses, incluía a Torre de TV. Como vão ficar apenas três dias no Brasil, não vão curtir o visual lá de cima. Mas, se serve de consolo, eles lembram que a famosa Torre Eiffel, em Paris, já teve de ficar dois anos coberta para manutenção. Necesita fechado para entrar em muito lindo depois. E a Praça do Relógio é um dos cartões postais mais famosos de Itaguatinga. Nela, havia uma fonte inaugurada há nove anos. Por um tempo, ela era iluminada e ainda jorrava água em sincronia com as músicas que tocavam. Hoje, a situação é bem diferente. O antigo ponto turístico virou uma estrutura desativada que sofre com a ação do tempo. O Lucas está ali, com o olhar perdido no que era para ser uma fonte luminosa, cheia de água. Mas o que ele encontrou aqui foram possíveis criadouros do mosquito da dengue. A cara do menino não escondeu o descontentamento com o que ele viu. O avô também esperava encontrar algo bem mais bonito. Já percebeu, já sentiu, entendeu? Pensou que ele estava com a... Como é que eu posso falar? Jorrando água, que ele queria brincar, que ele queria ver os peixinhos, que ele queria ver a fonte, enfim. E na realidade, entendeu? Não é aquilo que ele esperava. E que nós adultos também esperávamos, já que dá um pouco de prazer, de alegria para a criança. E esse abandono não incomoda só o Lucas e o seu Antônio. Outras pessoas que passam por aqui reclamam do descaso e ficam desapontadas com a possibilidade da nova geração não conhecer o local em plena forma. Dia de jogar de fora. Não gostei, não. A beleza da praça acabou. Sério, eu ando aqui direto, mas acabou a beleza da praça. Eu acho um absurdo isso aí. Porque não tem condições, não. Então, um ponto desse aqui, ponto de referência. Essa fonte luminosa, que poderia ser um ponto turístico, fica na Praça do Relógio, bem em frente à administração de Itaguatinga. A administradora diz que, recentemente, a estrutura passou por um processo de revitalização, mas que, por ser antiga, constantemente algo para de funcionar. Um estudo de plano de manutenção, feito pela Nova Cap, estima um gasto de cerca de um milhão de reais para atender a fonte da Praça do Relógio e também do Itaguaparque. Essa fonte, ela não funcionava há quase 10 anos. Nós revitalizamos ela em parceria com a comunidade local, com os empresários da comunidade. Conseguimos reativá-la. No entanto, ela é uma fonte muito antiga e dá vários problemas em virtude disso. Então, nós estamos correndo atrás para que a gente consiga revitalizar de novo essa fonte, colocar ela em funcionamento. Nós estamos em trâmite para a liberação do valor, para a gente conseguir um contrato de manutenção da fonte. Não só a revitalização dela, mas manutenção. Enquanto o estudo não sai do papel, o São Antônio vai ter que buscar outro lugar para alegrar o dia do Lucas. Que pena, né? E olha só, em São Sebastião, uma criança de um ano e sete meses se afogou na piscina de uma casa. Foi hoje pela manhã. Até o helicóptero dos bombeiros foi acionado. Quando eles chegaram ao local, o menino já estava fora da água com os pais, sendo atendido por uma enfermeira. Ele tossia e sentia falta de ar no momento do socorro. A criança foi levada consciente para o Hospital Regional do Paranoá. A gente espera que ele fique bem, né? E com esse calor, que tal ficar à beira do Lago Paranoá para se refrescar? Uma boa pedida, né? Pois é, o DEC Sul é uma boa opção, ou ao menos deveria ser. O problema é que o espaço sofre com a ação de vândalos e com a falta de manutenção. Nossa equipe esteve lá no domingo e olha só como é que está a situação. Um lugar agradável, bonito, à beira do Lago Paranoá. O DEC Sul foi inaugurado em maio de 2017. Um local em que as pessoas praticam esportes, andam de bicicleta ou simplesmente deitam no gramado e curtem a vista. Mas a estrutura está aos poucos ficando comprometida. Os bancos de concretos foram depredados. A pichação tomou conta. As lixeiras estão quebradas. Ingrid mora no Núcleo Bandeirante, frequenta o DEC Sul desde a inauguração e se entristece com a situação do local. O que me incomoda mais aqui no lago é que é perto da Caesby. Então não tem uma sinalização falando que não é recomendado entrar no lago. Sem contar que perto do DEC, se você for olhar lá, tem tipo umas estacas de madeira pontuda, assim. E às vezes se a pessoa pular sem olhar, ela pode se machucar mesmo. Outro problema são os banheiros. Júnior diz que eles ficaram prontos em outubro do ano passado. Foram entregues pela construtora, a nova CAP, em fevereiro. Mas ainda não foram liberados para o uso público. O esmero químico está em situação lamentável que ninguém usa. Não dá para usar, né? Não tem manutenção, é isso? Manutenção tem, mas não tem aquela com a acidaidade, né? Porque é uma vez na semana, duas vezes na semana, mas o parque é aberto 24 horas. E para brincar neste parquinho, é preciso encarar o sol forte. Ele foi instalado em um local sem árvores, portanto, sem nenhuma sombra. Super quente, não tem uma cobertura e muito mal conservado, entendeu? Já está depredado, já poderia ter reforma, poderia estar melhor isso aqui. Ferro fica muito quente, podia ser madeira ou um outro material menos quente. Lucas também lamenta a falta de educação de alguns frequentadores, que destroem os equipamentos e jogam lixo no lago. Também alguns bancos bem mal cuidados, pichações, falta de educação da população mesmo. O Serviço de Limpeza Urbana informa que está prevista a instalação de 20 mil lixeiras em todo o DF. As unidades vão substituir peças quebradas e serem colocadas em locais onde a população requisitou assim que o edital for liberado pelo Tribunal de Contas do DF. As lixeiras serão distribuídas em todo o DF, inclusive na área do DEC-Sul. Agora ficou faltando responder quando os banheiros vão ser abertos, né gente? E a atualização de um sistema atrasa e unidades de atendimento do DETRAN ficam fechadas nesta segunda-feira. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, segunda começou com transtorno então, né? Oi Juliana, boa noite para você. É isso, né? Muita gente deu com a cara na porta e procurou unidades do DETRAN, mas não conseguiu atendimento hoje por conta dessa atualização que você falou. O DETRAN diz que a expectativa é que amanhã o serviço volte ao normal. Quem tinha a vistoria agendada para hoje vai poder fazer o serviço até a próxima sexta-feira. Tem mais. Usuários que precisam fazer o cadastro biométrico será preciso fazer um novo agendamento no site do DETRAN. A retirada de veículos pode ser feita a partir de amanhã e não vai ser cobrada a diária da segunda-feira. Provas dos exames teóricos de formação de motoristas programadas para segunda e terça no Shopping Popular Itaguatinga foram canceladas, reagendadas para os dias 26 e 27. E para fechar, também as provas de direção práticas em Itaguatinga e no plano piloto marcada para as seis da manhã de terça-feira. Juliana. Obrigada, viu, Cláudio, pelas informações. Boa noite para você. E tem novidades no metrô. A partir da próxima segunda, as estações vão abrir meia hora mais cedo. Os trens vão começar a circular às cinco e meia da manhã e vão até às onze e meia da noite, de segunda a sábado. Já aos domingos, o funcionamento do metrô permanece das nove da manhã às sete da noite. E ameaças de bomba e de massacre suspendem aulas no Gizno, um colégio público da Asa Norte. Mais de 20 militares trabalharam no local para apurar a suspeita de atentado. Competiçãozinha no Gizno de quem mata mais. Essa foi a mensagem trocada entre alunos que colocou em alerta a direção da escola na Asa Norte. Por conta dessas ameaças, nesta manhã, os militares deflagraram a chamada Operação Petardo na busca por explosivos. O trabalho contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, mas nenhum explosivo foi encontrado no colégio. Para fazer a varredura, as aulas foram suspensas. Nós acionamos, a polícia veio o esquadrão antibomba, veio o Corpo de Bombeiros, então eles fizeram uma varredura geral na escola. Tem três alunos que estão envolvidos, a polícia já está tomando providências. Então, para preservar vocês, hoje nós não vamos ter aula. A área de inteligência da segurança pública também passou a monitorar as redes sociais por causa de publicações que incitam a violência. Três alunos de 17 anos foram levados à delegacia da criança e do adolescente, mas foram liberados. Em nota, a Secretaria de Educação disse que foi aberta uma investigação para punir os infratores. Ela foi aberta ontem depois da denúncia de que o grupo planejava um atentado como aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, quando uma dupla de assassinos armada matou oito pessoas, feriu mais onze e depois se matou no dia 13 de março. E a Secretaria de Educação quer reforçar a segurança nas escolas e está elaborando uma lista de medidas. Câmeras de segurança vão ser instaladas e as escolas podem ter guarita armada e nota de comportamento. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o secretário de Educação do GDF, Rafael Parente, anunciou que vai instalar 40 mil câmeras de segurança nas escolas públicas de todo o Distrito Federal, para além de botões de pânico que possam ser acionados diante de qualquer ameaça de crime, de maneira a agilizar o socorro da Polícia Militar. As providências são muito positivas, mas há outras, indispensáveis, como o retorno do batalhão escolar à porta das escolas de todo o DF, públicas e privadas, como havia antes. Mas depois a PM criou as tais rondas de viaturas sempre longe dos crimes atualmente. Fato é que não se pode permitir que as escolas continuem à mercê da invasão do crime de traficantes ou de terroristas covardes, como aqueles dois da escola de Suzano em São Paulo. E a recém-nascida Maria Flor, resgatada pelos bombeiros em um jardim da Candangolândia, teve que ser transferida para um leito na UTI neonatal do Hospital Materno Infantil. Isso porque o estado dela se agravou hoje pela manhã. A pequena de quase três quilos foi batizada pelos bombeiros como Maria Flor porque foi encontrada em um matagal. A polícia ainda não identificou a mãe e a delegacia do núcleo bandeirante investiga o caso. Agora à tarde, a polícia prendeu há pouco, aliás, a mãe da criança, uma última notícia sobre o caso. Mais detalhes vocês acompanham amanhã no Bande Cidade. A seguir, transferência de sede do governo para Taguatinga deve começar em abril. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.